A CIDADE NO BRASIL Mas agora é importante, dona antiga, que a senhora entenda por que aquela menininha trouxe esse buquê de flores para a senhora segurar. É o buquê que representa um dos símbolos maiores na vida de sua filha. E a senhora, como guardiã desse buquê, é também a guardiã da vida desta jovem para todo o sempre. Através de uma linda história que aconteceu há um bom tempo atrás. Uma história marcada, acima de tudo, pelo desejo de ser mãe e de trazer ao mundo mais uma linda vida. Dali em diante, todas as coisas foram acontecendo. A senhora foi percebendo as mudanças do seu corpo e a ansiedade de que, naquele momento, o presente de Deus pudesse estar em seus braços, finalmente chegou. E no dia em que ela nasceu e a senhora a viu pela primeira vez, ali estava declarado ao mundo a imensidão do seu amor. Aquele ser tão pequenininho que dependia da senhora para tudo. Dali em diante, ela foi crescendo e nos primeiros passos a senhora foi admirando o amor que carregava no seu peito. Qual não foi a sua alegria quando, pela primeira vez, ela disse, mamãe? Aí, então, nada mais faltava para que a senhora se sentisse uma mulher completa, plena e feliz. Só que esse presente não foi dado somente a senhora, foi dado também a um homem muito especial na sua vida. A um homem que sempre e sempre eu sou lá, edificando aquela casa e dando toda a paz, proteção e amor, para que aquela família pudesse seguir, como até hoje, na paz e na harmonia, na esperança e na fé em Deus. É justo que hoje a senhora divina com esse grande homem, que a senhora chama de esposo e a sua filha chama de pai, esta homenagem. Cumprimente-o e entregue a ele este buquê. Que essa homenagem seja extensiva a todas as mães que aqui estão, que possam falar do amor que tem por seus filhos, e seus filhos te encheram de orgulho, porque este é o melhor e o maior presente que Deus pode nos dar. Um ser simples que entrega a sua vida para nos fazer viver e ser feliz. E que nós simplesmente a chamamos de mãe. Parabéns a todas as mães que aqui estão.